Quer conhecer como é que funciona o Spark na prática? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal CodeFit. Muita gente mandou nos comentários, me mandou um e-mail falando que queria que tivesse uma segunda parte do Big Data Spark. Então, nesse episódio aqui, eu vou estar mostrando para vocês, na prática, como a gente pode trabalhar com arquivos, mexer dentro do Spark, fazer manipulação de dados. Falou? Vem comigo. Ah, e um aviso importante, não esquece. Se você quer saber como é que funciona a CodeFit, quer ficar por dentro do dia a dia, segue a gente lá no Instagram. É o CodeFit Oficial. Lá tem muitas dicas e coisas bem bacanas do dia a dia dos projetos aqui da CodeFit e você pode seguir a gente lá. Falou? Bom, pessoal, estamos de novo aqui utilizando o Jupyter Collab, porque é uma plataforma muito bacana, muito fácil de você colocar o nosso projeto aqui no ar. E a ideia aqui é mostrar como é que funciona alguns comandos e o Spark para trabalho, não a parte de implantação, de infraestrutura. Por isso que eu estou utilizando já o Jupyter Collab e por isso que vocês já estão vendo alguns códigos aqui na tela, que é a parte da instalação do Java, baixar a versão mais recente do Spark, Desipar, criar as variáveis e instalar, beleza? Então eu vou começar aqui já instalando o Java dentro do Jupyter Collab. Eu chamei ele de Spark mão no código, para a gente poder trabalhar com o Spark aqui no Collab, beleza? Então está instalando o Java aqui, legal, instalou. Agora eu estou baixando a versão mais recente aqui do Spark. Vou baixar ele. Você pode ver ele aqui, Spark, Documentation, Last Release, Download Page e está aqui a versão 3.1.2, o pre-build do Hadoop eu estou utilizando 2.7 e o link é esse aqui. Você clica com o botão direito, manda copiar o link, coloca aqui, ele faz o Wget e baixa o nosso arquivo. E aí ele baixou, nosso arquivo já está aqui dentro, dentro do diretóriozinho aqui do Collab. Eu vou desipar, se você clicar aqui com o botão, esses três botãozinhos aqui do lado, você também tem copiar o caminho, que é exatamente esse mesmo caminho aqui que eu já coloquei aqui para ele desipar. Então eu vou desipá-lo. Legal. Vou criar as variáveis de ambiente no Java Home, Spark Home e essa libzinha aqui que é para encontrar o Spark, que é a Find Spark, beleza? Estou instalando. E agora eu vou importar ela. Show. Agora está pronto essa parte aqui do Spark, já instalamos aqui dentro do Collab, legal? Bacana. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma Spark Session. E pense na Spark Session como se fosse um Entry Point, ou seja, onde é criado a sessão e nela vai ter todas as funcionalidades do Spark prontinhas para você usar para a criação de RDDs, para a criação de DataFrame, esse negócio todo. Ela foi introduzida na versão 2.0. Antes era utilizado o Spark Context, mas agora você não precisa mais criar vários context para cada parte do código que você está fazendo. Quando você cria a Spark Session, o próprio Spark Context já vai ser criado por default. O legal disso é que essa parte do Spark Session, ele te dá um poder de isolamento muito grande, né? E uma Session não influencia a outra, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, a gente vai criar, criar Spark Session. Então, vamos lá. From Spark.sql Import Session. Não, Import Spark Session. Vou chamá-la aqui de Spark, que vai receber a Spark Session, ponto, Builder. E aí eu vou botar aqui essa barrinha para ele saber que a gente está continuando o comando. Vamos encadear os comandos, né? A gente bota um ponto. Master. Por que esse Master? Porque ele trabalha com Master e Slave, né? Que tem os nós, os drivers, os workers. E a gente pode trabalhar isso num cluster ou local. No caso aqui, a gente está trabalhando local, beleza? Vamos dar um nome para ela, que ele pede, um app name. Então, vou chamar ele aqui de Spark Collab, beleza? E aqui a gente faz o GetOrCreate. Se tudo estiver certinho, executa, opa, NoModularNameSpark. Ah, não, sim, lógico. Não é o Spark, é o PySpark que a gente está utilizando. Beleza? Ok, criamos a nossa Session aqui. Aqui é PySpark porque eu estou trabalhando com Python, né? Porque você pode trabalhar também com Java, com Scala, com R. No caso aqui, estamos utilizando o PySpark. Código, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos importar o nosso dataset. Importar o dataset. From Google.collab.importfiles. Vou chamar ele de arquivo, que vai receber files.upload. E aqui eu vou estar importando dois arquivos. Um é o Movies, o outro é o Reviews. Esse aqui são os arquivos que estão vindo do site IMDB, onde nós temos vários filmes lá, com várias informações, é um arquivo até bem grande, legal para se trabalhar. E o outro são os Reviews desses próprios filmes. Legal? Agora você deve estar se perguntando. Ok, você baixou os datasets, são arquivos CSVs, você está trabalhando aqui dentro do Collab. Mas na vida real, como é que funciona? Como é que você trabalha esses dados? Como é que a gente obtém esses dados aqui? Então, enquanto está baixando aqui, eu vou mostrar para vocês como funciona e como esses dados realmente chegam para nós, engenheiros de dados. Bom, vamos lá. A gente pode receber vários tipos de dados. No caso aqui, a gente está trabalhando nesse exemplo com arquivos .csv. Mas ele também pode ser um TXT. Ele pode ser um tipo Parquet, que é muito utilizado. Também a gente pode utilizar do tipo Avro, porque esses arquivos aqui são mais otimizados na área de processamento paralela, e são colunares, é melhor do que o arquivo CSV e TXT. Mas você pode usar? Pode, com certeza. E também as informações podem estar em um banco de dados. Geralmente, o que acontece? Para essa parte de engenharia de dados, você tem dois tipos de maneiras de ingerir os dados. Você pode trabalhar com Streaming, Streaming, ou você pode trabalhar Batch. Então, vamos separar isso aqui um pouquinho. Como é que isso aqui funciona? Funciona o seguinte. Geralmente, a empresa vai montar um Data Lake. Aqui. Um Data Lake. E esse Data Lake vai receber os arquivos. Ah, Fabrício, como? Aí depende muito da empresa. Tenho visto bastante as empresas utilizando o Kafka. Aqui. Geração de eventos. Você pega essas informações, ingere e coloca elas aqui dentro do seu Data Lake. Geralmente chegam como arquivos Avro ou arquivos Parquet. Isso aqui é um diretório, um caminho. E aí você pode utilizar aqui vários vendors que tem hoje, ou até a sua própria empresa. Mas, geralmente, a gente utiliza a AWS e você utiliza o S3. Então, você tem um caminho lá na S3, onde você vai colocar os seus arquivos Avro ou Parquet. Ou então, você pode utilizar também a Azure. Que também você vai ter lá os containers com os diretórios bonitinhos. Que vai ter um caminho aqui, onde você vai colocar os seus arquivos. Beleza? E aí o seu processo de ETL, que vai estar escrito utilizando o Spark. Vai fazer o quê? Vai ler esses arquivos nesse diretório. E, a partir daí, vai processá-los. Ele pode ser streaming. Ou seja, os arquivos vão chegando. E, à medida que vão chegando, vão sendo processados em near real time. Praticamente, em tempo real. Ou em batch. Em batch, os arquivos também vão chegando. Mas, em um determinado momento. E aí, você coloca um schedule. Schedula ele, deixa programado. Para quê? Para um determinado momento, à noite, por exemplo. Você pegar essa informação aqui. Desses caminhos aqui. E fazer o seu processo de ETL. É assim que a gente trabalha, geralmente, nas empresas. Agora que a gente já importou os arquivos. Então, vamos começar a criar aqui o nosso DataFrame. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa aqui. Criar DataFrame. Então, vou ser assim. DataFrame. Spark. Read. Csv. O nome do arquivo, que é movies.csv. Um headerzinho. Header. Infer. Igual. True. Infer. Esquema. Igual. A true. Para ele fazer a inferência aqui dos nossos dados. Para saber qual é o tipo dos dados. Executo. Legal. Leu. Vamos lá. DF.print. Esquema. Só para a gente ver como é que está o nosso esquema aqui. Está aqui. O título está como string. O ID do título. O título ID está como string. O título, string, original. Aí tem ano. A data também está. A maioria das coisas a gente botou como string. Só essa duration aqui tem como inteiro. Legal. Vamos lá, então. Vou dar um show aqui para a gente ver a informação como é que está. DF.show. E está aqui. Esses aqui são os nossos dados. Tem títulos bem antigos. Deve ter uns títulos. Deve ter não. Tem alguns títulos que são mais novos. E aqui a gente tem o ID, o título, o título original, o ano que ele foi feito, o tipo, a duração dele, qual o país que foi feito, quem escreveu, os atores, diretores, um monte de coisa aqui de informação bem legal para a gente poder trabalhar. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, selecionar colunas. Ok. DF.select. Eu posso dar o select para pegar só as colunas que eu quero trabalhar. Então, vou pegar aqui, title. Vou pegar year. Vou pegar também country. Vou pegar também, director. E vou pegar também, se eu não me engano, os votes que esse filme já teve. Legal? Vou dar um comandinho aqui. E veja que não aparece nada, né? Só criou o data frame e trouxe essa informação aqui para a gente. Lembra que eu falei lá no vídeo, esse vídeo aqui, do Big Data Spark, que o Spark é lazy evaluation? O que quer dizer isso? Que ele só executa o código quando realmente necessita. Nesse caso aqui, a gente só fez a chamada dos campos. Não foi passado nenhum comando do tipo action. Ou seja, o Spark vai fazer o quê? Vai gravar todas as operações que estão sendo chamadas em uma DAG. O que é uma DAG? DAG é um Direct Asyclic Graph. Quem trabalha com Airflow sabe que são aqueles gráficos acíclicos, onde você tem as testezinhas que vão acontecendo. Então, ele grava esses passos a passos numa DAG. E quando a gente faz uma chamada, tem uma action, ele sabe quais são os passos que são executados. E quais os tipos de action? O show, por exemplo, é uma delas. Uma contagem, um count, um sun. Todos eles são actions e a gente vai ver daqui a pouquinho como utilizar. Beleza? E se eu quiser ver essa informação? Bom, se eu quiser ver essa informação, eu tenho que vir aqui. Vou fazer assim. DF. Move. Vai receber essas informações. E aqui embaixo, eu vou passar o DF. Move. Show. E está aqui os campos que eu acabei de selecionar. Beleza? Uma coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu vou criar um novo campo. Por quê? Porque o volts está como string. Se nós dermos uma olhada aqui, o volts está como string. E eu não quero. Eu quero que esses volts estejam como inteiro. Então, aqui, vou mudar tipo das colunas. E como é que eu faço isso? Eu vou fazer assim. DF. Volt. Vai ser o DF. Move. Ponto. O comando. With column. Que eu crio uma coluna nova. E essa coluna nova vai se chamar o quê? Eu vou chamá-la de votos. Beleza? E ela vai vir de onde? Vai vir de DF. Move. Do campo. Votes. E aqui, eu vou fazer assim. Cast. Para um inteiro. Beleza? E aí, eu vou dar um drop. No volts. Beleza? DF. Volt. Ponto. Para a gente ver como é que ficou. Pronto. Eu criei aqui, ó. A nova coluna chamada votos. E agora, ela é do tipo inteiro. E se eu quiser, então, filtrar por essa coluna. A gente pode fazer um filtro aqui, ó. Como? Fazer aqui, ó. Filtro. DF. Volt. Ponto. O comando. Filter. E aí, eu passo. DF. Volt. Ponto. O campo. Votos. Maior do que 500. Então, eu só quero os filmes que tiveram mais de 500 votos. Beleza? Então, eu vou dar um show aqui para a gente poder ver isso aqui. Pronto. Filtrei aqui, ó. Todo mundo que tem mais de 500 votos. Beleza? Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar o mínimo e o máximo, por exemplo. Se eu quiser. Vamos pegar aqui o máximo. Pegar o máximo de votos que alguém já teve. Para isso, eu vou importar aqui, ó. Py. Spark. Ponto. SQL. Ponto. Functions. Import. Eu vou importar aqui o max. Beleza? Então, eu vou criar aqui, ó. DF.max. Vai receber quem? DF.Volt. Ponto. AGG. De Aggregate. Então, eu vou fazer uma agregação. Do max. Do campo. Votos. E eu vou criar uma alias para isso, né? Quero dar um nome para ele. Eu vou chamar ele de maxVotos. Ah, mas se eu não quiser colocar um alias, Fabrício, não tem problema. Ele vai, se eu não me engano, ele vai botar agreg underscore votos, né? Vai botar aquele nome que o próprio, a própria engine aqui vai colocar para você. Então, a gente faz um alias e coloca o maxVotos. Beleza? Então, eu vou dar um show aqui para ver como é que ele vai ficar. Ó, retornou esse valor aqui, o máximo de votos que a gente tem. Tá, mas quem é esse cara? Aí a gente pode verificar aqui, ó. A gente vai lá e pega essa informação. Então, def maxVotos vai ser igual a dfVot.filter, onde nós temos o dfVot. ponto. O campo votos vai ser igual a esse cara aqui. Opa, errei aqui, copia e cola. E aqui são dois iguais. Beleza. dfmaxVotos.show. E ele vai retornar o filme. The Shawshank Redemption. Se eu não me engano, é aquele um sonho de liberdade. Muito legal esse filme aqui, muito bom. E agora, se a gente quiser fazer uma contagem aqui, a gente consegue? Com certeza. Vamos ver como é que a gente faz isso. O que eu quero fazer é pegar a quantidade de países, né? E contar quantos países estão fazendo os filmes. Então, vamos lá. Contar países. Vou fazer assim. From By Spark .sql.functions Import Aí eu vou importar tudo o que eu preciso aqui. Vou importar o count call que a gente já vai usar ask de ascendente e desk de descendente. Beleza? Então, vamos lá. dfsun vai ser igual dfvolt .groupby quem? Country Opa! O country E eu vou fazer o que? Vou fazer uma contagem aqui. Vou dar um count dfsun .show Opa! .show E aqui está os países. Deixa eu botar um truncate aqui. Truncate igual a falso para ficar melhor para a gente dar uma olhada. Então, aqui a gente tem todos os países e a quantidade de vezes que esses países fizeram filmes. Por exemplo, UK e Spain fizeram 25 filmes, né? Agora, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode contar em ordem descendente. Como? A gente pode pegar aqui, ó. No df sun . Pode contar, não. Pegar a contagem e fazer uma ordenação. Pode dar um order by call Qual a coluna que a gente vai utilizar? Count Por quê? Pelo 10 que eu quero descendente .show E está aqui, ó. USA foi o país que mais fez filmes. Depois a Índia, depois o UK, depois a França. Beleza? Primeiro a gente fez uma contagem, um agrupamento, né? Fazendo um count pelo country. E depois a gente fez aqui uma ordenação pelo count para ver qual o país que fez mais filmes. Legal? Uma coisa também bastante utilizada é o in, né? Quando você utiliza o in. Então, como é que a gente faz isso aqui dentro do Paes Park? A gente faz assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. DfVolt .select E aí eu quero selecionar três campos aqui. Eu já tenho eles aqui, ó. Country, Title e Votos . Vou dar um filter E vou fazer assim, dfVolt .Country .isIn USA O outro que eu quero é Índia .isIn E...França .isIn Beleza? Esse isIn eu consigo dizer, olha pegue todos esses caras aqui. É como se fosse o in do SQL. Aí você faz e ele pega pra vocês, ó. USA .isIn 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 Você simplesmente vem aqui e faz a negação aqui na frente, ó. Você dá um não Um tiozinho que você nega esses caras então. Você não quer esses caras aqui, ó. Aí vai pegar todo mundo que não seja USA, Índia e França. Tá vendo? Austrália, Ítaly. Muito bacana essa parte aqui do in, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui também É utilizar SQL dentro do próprio PazPark, né? Se você achar mais fácil, você pode utilizar o SQL. Como? Vou pegar aqui, ó. .dfVolt Então, vou botar aqui, ó. .s Usando Usando SQL Vou pegar aqui, ó. .dfVolt .create .replace .tempView Vou criar uma view E vou chamá-la de Movies Tá vendo? Ele tá pegando o nosso dfVolt E tá criando uma view chamada Movies E aí eu vou fazer assim, ó. .sql Opa! Spark .sql E aqui dentro você passa o comandinho SQL, ó. No caso aqui, ó. .country .count Asterisco .sqtd .sql From A view Para a gente conseguir ver a informação certinha, não false Executa E tá aqui, ó. .sql Novamente a gente tem as informações bacaninhas aqui do jeito que a gente queria. .sql Como até estão aqui, ó, dentro do order by do count, que a gente já tinha feito aqui em dois passos. Fizemos aqui um SQL para poder utilizar dentro do PySpark. E se alguém quiser saber, sim, o SQL tem a mesma performance do que o DataFrame, porque eles utilizam por baixo a mesma engine. Nesse caso aqui, a performance vai ser igual. Então, se vocês preferirem utilizar SQL, pode usar. Se quiser utilizar a API do PySpark, né, dessa maneira, também pode usar, que vai ser igualzinho. Falou? .sql Agora, e se for necessário fazer joins entre DataFrames? É possível? Com certeza. Como? A gente criou aqui, né, nós trouxemos para cá, os Moves e os Reviews. Então, a gente consegue fazer o join entre esses dois DataFrames, porque a gente tem a chave de ligação, que é aquele MDB, Title ID. Então, a gente consegue utilizar aqui. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu vou criar um DataFrame dos Reviews, tá? Então, vamos lá. Criar DFReviews. Então, vai ser DFReviews, vai ser igual Spark.read.csv e o nosso arquivo Reviews.csv, vírgula, header igual a True. Vou pedir para ele dar o InfraSchema também igual a True. E vou passar aqui o nosso separador, que vai ser ponto e vírgula. Nesse caso aqui, é um ponto e vírgula. Então, DFReviews.show. Está aqui, ó. A gente tem a nossa chave, o título, o título original, o ano e os Reviews from User e o Review da Crítica. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer o nosso Join agora? Vamos, deixa eu só dar uma olhada aqui em cima. A gente fez o seguinte, a gente fez a leitura, né, do nosso Move, chamou ele de DF e depois ficou usando DFMove, DFMove e o DFVolt. Beleza? Então, eu consigo utilizar o nosso DF aqui embaixo. Então, como é que eu vou fazer aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Join. Vamos pegar o DataFrame que a gente quer fazer o Join, o DF, com o outro que a gente quer também. Então, DFJoin. Como é que é o nome do outro? DFReviews, vírgula, DF. DF, ponto, o campo que a gente quer utilizar, no caso aqui é esse campo chave aqui, ele vai ser igual ao DFReviews, ponto, o mesmo campo para fazer o Join. E qual é o tipo de Join que você vai querer fazer aqui? Nesse caso, eu vou fazer um Inner Join, mas aqui você pode colocar um Left, aqui você pode colocar o Right Join, que ele vai entender. Beleza? Mas eu vou colocar aqui um Inner Join. Vou pular aqui uma linha e vou fazer o seguinte aqui, ó. Ponto, select os campos que eu quero retornar. Do DF, eu quero retornar o Country. Eu quero retornar o Title. Eu quero retornar o Director. Eu quero retornar o Ano. E depois do Reviews, DFReviews, eu quero retornar o ReviewsFromUser. Eu quero retornar esse campo aqui, beleza? E aqui embaixo eu faço um Show. E mais uma vez eu dou um Truncate igual a False, para ele mostrar a informação toda aqui na tela para a gente. Executo. Opa! DataFrame ReviewsFromUser. ReviewsFromUser. Escreveu errado, será? Users. E está aí, ó. Ele trouxe o Country Title Director Year daquele filme e trouxe o ReviewsFromUser do nosso outro DataFrame. Então a gente consegue, sim, fazer o Join entre os DataFrames utilizando o PaesPark. Falou? Então aqui a gente já viu alguns comandos bem interessantes para você poder utilizar os seus projetos. Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, dá o seu like, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo. Quanto mais esse vídeo chegar nas pessoas, melhor para a gente, porque a gente consegue crescer mais o nosso canal e fazer mais e melhores vídeos para vocês. Falou? Um abraço!